A Chapecoense tem um jogo histórico hoje pela Libertadores da América. Entre os 200 mil habitantes, é o seu loiri. Veja na reportagem do Pedro Rocha. Da Esmeralda, aqui dorme uma chapecoense. É muita emoção quando a Chape ganha. Paixão que vem desde berço. O seu loiri, pai dela, é fanático pela Chape. Mas estranho, essa camisa aí, não é do Palmeiras? Essa camisa aqui, na verdade, eu achei numa lixeira aí na cidade, né? Trabalho de gari aí. Dei, trouxe pra casa, cara. Mas já com ideia de que essa camisa vai servir pra alguma coisa, né? Aí vim do trabalho, lavei ela e falei pra minha esposa. Ela disse, ó, aquele boné lá que eu achei também, pras próximas arenas uma vez lá. Tirei aquele tíquete e mandei ela costurar em cima aqui. Digo, isso aqui já dá um viu, né? Pelo menos tá torcendo pra Chape, de qualquer forma, né? Ter uma camisa oficial do time sempre foi um sonho. Mas que pelo preço, ficava difícil. Todos os dias, o seu loiri sai de casa pra trabalhar nas ruas do centro da cidade. E aí a história da camisa alternativa da Chapecoense ficou famosa. E rapidinho, ele ganhou de presente essa aqui, oficial, com os autógrafos do Neto, do Alan Ruschel e do Foman, sobreviventes da tragédia do ano passado. Não desviro ela porque eu tenho medo que desfie alguma lã. E a etiqueta que eu quero guardar junto com os meus documentos pessoais, porque é uma lembrança pro resto da vida, né? Outro sonho distante era o de assistir a um jogo da Chape no estádio. E não é que o mesmo torcedor anônimo que deu a camisa de presente pro seu loiri, mandou também ingressos pra família toda assistir ao jogo de hoje. E bem na principal competição da história do time, a Libertadores da América. Nunca fui assistir um jogo, vou chegar quando abrir os portões, e o primeiro que, quando abrir os portões, eu vou lá pra pegar o melhor lugar, pra estar vendo de pertinho o jogo, né? Mas afinal, né, qual vai ser a camisa que o seu loiri vai usar daqui a pouco? Antiga da sorte? Ou será que ele vai arriscar na nova? Vou levar essa por cima e a outra por baixo, as duas pedações da sorte, né? O Jornal Hoje está terminando aqui, você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã, sexta-feira.